Olha ali, que linda! Primeira vez da Diva fazendo maquiagem! E no final ela não gostou do resultado, mas bora lá, gente. Ela começou me maquiando, porque eu acho que ela tava com medo de eu machucar o olhinho dela e tal, mas depois ela viu que não machucava, então ela deixou. Daquele jeito, porque eu acho que eu tava mais feliz que ela. Olha a cara dela comparada com a minha. Ela devia estar pensando, por que minha mãe tá me fazendo passar por isso? Mas vocês não acharam que a sombra combinou com a cor do olho dela? Ficou muito linda! Ela tava tentando sair do meu colo, na cabeça dela devia estar pensando, acaba, pelo amor de Deus! Mas até que ela se divertiu quando ela me maquiava, né? Olha que fofinha ela me passando batom. Mas eu acho que ela aprovou a parte do batom, ela ficou toda feliz. Mas agora eu tinha que me concentrar, porque eu ia passar esse esmalte nela roxo, super lindo. E ele é próprio pra idade dela, não passa esmalte de adulto em criança. Ela durou por 5 segundos, depois ela já tava emburrada e falando que queria tirar. Então eu tirei todo o esmalte com um paninho. E era a hora do grande final, colocar os acessórios. Mas ela não quis de jeito nenhum. E ela nem esperou eu te...